Mais uma música, mais um sucesso Carpezeiro já é contra esso Passeios a cavalos a beira do mar A noite tem estrelas pelo lua Ei, 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 camaralina Ei, 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 camaralina Quilômetro zero, transamazonense Cajus da estrada, é paraíbe-se Oxifla é um cachorro que voa Tem que ir lá pra ver que é uma boa Areia dourada, é um ponto a parar Caminhos da estrada, pontos mil atraçar Ei, 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 camaralina Ei, 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 camaralina Yeah! Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Mais uma música Mais um sucesso Cadê pelo já é contraércio Passeios a cavalos A beira do mar À noite tem estrelas Um belo no ar Ei, 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 ei Camaralina Ei, 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 ei Camaralina Quilomento zero Transamazonesse Cajuros na estrada É paraíbe-se Oxiflá é um cachorro Que voa Tem que ir lá pra ver que é uma boa Areia dourada É um ponto a parar Caminhos na estrada E a ponto os rio a passar Ei, 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 ei Camaralina Ei, 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 ei Camaralina Ei, 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 ei Obrigado.